Domingo, os opostos se atraem, está de volta. Um novo trio de famosos, mais polêmicas e muito cheiro de confusão no ar. Angela Bismarck. Eu acho que você está aqui querendo aparecer. Arnaldo Sacomani. Eu não gosto de quem se acha. Stephanie. Ela está louca para ser uma absoluta que nem eu. Chegam com tudo. Eu quero ver essa menina na rosa. E isso é só o começo. Eliana, domingo 3 da tarde no SBT. E isso é só o começo.